Bom, salas dos reacts pass-ups, vamos lá ver o que é que se passa aqui. O cálculo já vi. Não vamos ver o Hugo Vieira outra vez, tipo, porque já vimos, não é? Já testo 6-dense Fortnite. Por sinto que isto vai ser uma grande merda. É preciso... Para o outro, espero que colegre est enjeu. Eu vou fazer isso aqui, para 200ml. É isso aqui, é o Taka Daka U. Olha, é o Taka Daka U. É o Taka U. É o Taka U. É o Taka U. É que eu não tenho muito a plagem. Porque eu vou levantar as mãos. Então eu vou fazer o que eu quero. Olha. Você tem que mandar isso para dar exaltos. Eu tenho que fazer música, mas se não... Bom, eu vou avançar também. Ok. Olha. O que é isso mesmo? É o curso. Ele era filho de outro que você era. Olha. Não, mas não. Passamos ao 3, vamos ao passo de combate. A primeira, é a dança T'as perdido. Então, é assim, eu vou estar obvido de... Porque lá, é preciso realmente levar as mãos. Então, eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer o que eu quero. Vou. Ah, mano. T'as perdido. E eu ganhei. Ah, puta. Olha. Vejam-me pelo lado positivo. Ao menos o gajo está a fazer exercício. Man, isto devia ser um programa numa escola, meu. Meterem os putos... Os putos assim mais gorditos a fazerem estas merdas, meu. Porque eles gostam de Fortnite. Também têm direito, meu. E ah, o Mendes, tipo, faz exercício, guys. O gajo até está aqui em sala. É o menos. É o menos. No, enfim. Eu consegui passar essa dança. A última. Ela é muito difícil de ver. É claro que vocês vão ver. É a melhor dança. É o melhor dança. É quem é o melhor dança? N , é, é. director da frente também. Não vai shorrer. Mar Dienst severe, meu. Não vai achar mesmo. É tanto difícil. Halo, cardio. Halo, cardio, galera. Joanабijinho. Então, quem é o teu melhor amigo? É o robô agora, é como é o robô? É como é o robô? É o robô, é o que você está a ver? É o robô, é o que você está a ver? É o que você está a ver! Fúd, fascinante! Oh my fucking god Man, imaginem as horas que este puto Levou Até a aprender isto Man, o gajo deve ser rosado na escola toda, meu, coitado Let's get physical, physical Espera It's a part Quem me dera que houvesse uma loop version desta merda, meu Man, isto saiu há 5 dias que tem um milhão de views, meu Coitado do puto, meu O gajo ficou bem conhecido já, meu Espera Espera Pena, pena, pena Hahahaha 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 God fucking dammit Alguém que faça isto, por favor Alguém que faça uma compilation Hahahaha Do gajo a correr, meu Running in the 90's Hahahaha Hahahaha Ficava varda bem, puto Como subalerte, meu, por acaso, meu Hahahaha Coitado do puto, meu RIP I'm bending it over You're my four leaf clover I'm so in love So in love So in love I'm so in love